Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. É a igreja evangélica, a restauração, coluna da verdade de Jesus. Aqui eu sou pastor, presidente dessa igreja e por misericórdia de Deus, Deus me deu. E a gente não tem muita renda lucrativa. E aí ali era um terreno que era da minha mãe e ela cedeu para mim, ela não está mais morando ali naquele local, na Vila Nova. E nós, aí decidi a fazer uma igreja ali, que antigamente era uma casa de moradia da minha mãe. E ali existiam muitas coisas, né, que o povo já sabe, a sociedade aqui já sabe como é que era ali. E nós, e eu, ela me deu, eu resolvi fazer uma congregação ali, uma igreja ali, naquele bairro, para a gente ir ali, trabalhar com a área social, com os dependentes químicos, né, levar a palavra de Deus. Essa, tu já trabalhava, já tinha alguma, tu já fazia, dava alguma palestra, alguma coisa com relação a, né, ali, nesse mesmo local, ou era só casa e agora tu quer transformar ela em... Não, ali, causamente, ali nunca teve nada, assim, coisas da igreja ali nunca tiveram, uma casa de moradia. E que todo mundo sabe a finalidade daquele local ali na Vila Nova, né, e não precisa estar por detalhes. E aí, e aí, como a delegada me chamou ali para me assumir, né, e aquilo ali era um... Antigamente era, eram outras coisas ali, pontos de tráfico, coisa assim. E hoje eu quero colocar uma congregação naquele lugar, né. E o que que o senhor precisa ali para dar essa continuidade aí, fazer com essa transformação naquele local ali? O que que o senhor está precisando? Olha, eu preciso, só não preciso das paredes, mas eu preciso do telhado, madeiramento, preciso de areia, tijolos, preciso de cimento, areia, né, pode ser até alguém que tem alguns tijolos, que não vai fazer, utilizar no seu, no seu estalabricimento, eu quiser doar para mim, quiser do telhado, coisa. Você pretende até quando, quanto fazer essa construção ali? Tem alguma previsão, assim? Olha, isso vai depender do, é, do recadamento, do, aqueles que, que quiserem ajudar, né, tiver, que Deus tocar nesse, para me ajudar, estamos aí. Então tá, para então, para quem quiser ajudar com todo tipo de material de construção, desde do cimento até o telhado, e aí, entre em contato pelo telefone, que nós vamos passar aqui embaixo, aqui, entre em contato, e pode falar diretamente lá com o Paulo também. É que a gente quer trabalhar com, com as pessoas que necessitam, né, que hoje a melhor, a melhor causa na sociedade é a dependência química, né, e a gente quer, é, levar a palavra, que um que liberta é a palavra de Deus, né, não, não, não existe oito meio, né, é, por isso nós temos nessa área, né, e muitos estão nessa área, né, tentando resgatar, há muitos drogados, pessoas que já foram libertas, né, então nós estamos aí nessa área, né, só, quero dizer, não tenho condições financeiras, né, vivo pela fé, e aqueles que senti, né, que achar que devem me ajudar, né, estou aí para, para, para recolher, né, o que foi de bom.